A população segue reclamando da fila de espera para a realização de cirurgias. Isso motivou um pedido de informações pelo vereador Joaquim, é o Joaquim da farmácia. Já o vereador Lucas Arruda quer saber sobre o prontuário eletrônico dos pacientes da rede pública. O vereador Paulo Tadeu realizou um requerimento questionando a construção dos prédios no bairro São Benedito. Tudo isso é destaque na reunião da Câmara Municipal, na voz dele, repórter Luiz Felipe Galo. É mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores, os vereadores discutindo então os principais requerimentos competentes ao Legislativo. Nós conversamos com o vereador Joaquim Alves, que comentou um pouco em um pedido de informações com relação à fila de espera para cirurgias a serem realizadas aqui no município. Constantemente são procuradas aqui pessoas que estão familiares, ou mesmo pessoas que estão com problema para fazer uma cirurgia e não estão conseguindo. Então eu estou fazendo um requerimento pedindo informação de todas as cirurgias, de todas as especialidades médicas, porque realmente a situação está muito difícil e tem muita gente sofrendo aí na espera de uma cirurgia. Então esse requerimento abrange todas as especialidades médicas de cirurgias. Já o vereador Lucas Arruda, da Rede, falou um pouco sobre o PEP, o prontuário eletrônico do paciente e a sua possível implantação na rede pública municipal, aqui em Postos de Caldas, para que se haja uma unificação de todos os serviços e que para cada um dos pacientes haja então um cadastro. E tudo facilitaria no oferecimento dos serviços da saúde. O prontuário eletrônico do paciente visa informatizar todas as informações da saúde, para que o paciente vá no posto de saúde, vá na UPA, em algum hospital. Em qualquer lugar que ele for, a enfermeira, o médico, ele vai ter o histórico do paciente, isso vai agilizar o atendimento e o diagnóstico. E também vai proporcionar um banco de dados para que o gestor público, o prefeito, o secretário de saúde, consiga ter noção de onde está o gargalo da saúde para poder investir melhor e mais eficientemente os recursos. O ano passado nós enviamos um anteprojeto para a prefeitura e agora nós estamos fazendo um questionamento para ver como é que está essa situação. Por último, nós conversamos com o vereador Paulo Tadeu, já que um requerimento até fez uma lincagem com um ofício e um abaixo-assinado que foi encaminhado hoje para a Câmara de Vereadores. Moradores do bairro São Benedito pedem informações e até pedem para que haja uma interrupção da verticalização desenfreada que tem acontecido no bairro, ou seja, vários prédios que têm sido construídos e de maneira até que os próprios vereadores já fizeram um pedido de informações haja vista até a preocupação com esta verticalização. Os moradores estão buscando solucionar os problemas dos seus bairros de maneira isolada na medida em que já não conseguem conviver com a quantidade de prédios que estão sendo autorizados criando grandes dificuldades de trafegabilidade, de mobilidade, dificuldade de abastecimento de água, dificuldade com ruídos, enfim, uma queda absurda da qualidade de vida. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o plantão. Essa preocupação do vereador realmente é pertinente. De um lado nós temos o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade, que é algo importante, aquece a economia, mais moradores, consequentemente é mais impostos para o município, mais renda para o município. De outro ponto, da outra visão, tem a questão da perda da qualidade de vida, como que a nossa cidade está sendo preparada. A nossa cidade está sendo preparada. O que nós podemos falar do nosso plano diretor hoje?